Vocação. Será que eu tenho vocação ou não tenho vocação para ser militar? Como que você faz para descobrir isso? Então, muito se fala sobre essa tal da vocação, né? Mas o que é que é isso? Como que eu sei se eu nasci ou não para ser militar? Mas, para mim, tem uma coisa mais importante até do que a vocação e que você já tem que levar em consideração desde já, porque isso é mais importante na minha visão do que a vocação durante a sua formação e durante a sua carreira. Então, fica ligado nesse vídeo, já destrói o like, se inscreve no canal, que é sobre isso que eu vou falar. Então, sejam muito bem-vindos, guerreiros e guerreiras. Aqui no canal, a gente está o tempo todo falando sobre concurso militar, concurso público, estudo, preparação, carreiras policiais. Cara, muitos assuntos para você que quer realmente vestir uma farda e quer servir ao seu país. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, que aqui só tem coisa boa. A gente procura trazer muita coisa boa aqui para vocês. E nesse vídeo aqui, eu não vou falar especificamente sobre vocação, porque eu já fiz vídeos falando sobre isso. Vou deixar a card aqui em cima para que você veja esses vídeos. Então, eu não vou focar 100% nesse tópico, até porque muitos de vocês têm dúvidas sobre isso, mas isso é algo, essa vocação, saber se você nasceu ou não para ser militar, é algo que, na minha visão, você tem como ter uma noção básica antes de ingressar na vida militar. Porém, você só vai saber mesmo se você nasceu ou não para aquilo quando você estiver lá dentro. E aí tem uma coisa que, para mim, é mais importante do que a vocação. E sabe o que é? Saco. Como assim? Saco? Exatamente. Saco, guerreiro. Você tem que ter muito saco durante a sua formação. Saco, eu falo, lógico, no sentido pejorativo. Saco é paciência. Por quê? Porque a formação militar, ela não é o tempo todo como você imagina, né? Você lá, atirando, fazendo rapel, subindo montanha com mochila, frio, sede, fome, gritaria, explosão, chute, pau, bomba. Não, não é assim não, cara. Vão ter muitos momentos de calmaria também. Boa e velha calmaria. Vai ter muitos momentos onde você vai ter que exercitar a sua paciência. Vai ter momentos onde você vai ter que fazer coisas chatas, né? Como? Tirar serviço. Vai falar que tirar serviço é legal? Tirar serviço é chato pra caramba. Fazer faxina. Muita faxina você vai fazer. Lavar banheiro, varrer. Na minha época, lá na Amã, a gente inserava o chão dos apartamentos de madrugada. Lá e acordava todo mundo. Então, você vai ter que fazer essas coisas. É legal, cara. Só é legal em filme. Só é legal em filme. Agora, faz parte da sua formação. E se você não tiver esse saco que eu tô falando aqui, né? Se você não tiver essa paciência de ir construindo a sua formação, né? Porque são cinco anos, né? A gente tá falando de um ano na SPSEX e quatro anos na Amã. Você não vai se formar em seis meses, não. Em três meses, não. Então, são cinco anos em regime de internato. Então, se você não aprender a viver um dia após o outro, um dia após o outro, lógico, tendo seus objetivos de médio e longo prazo, mas se você não aprender a viver cada dia, se você se tornar uma pessoa, né, que é dominada pela ansiedade, que tá o tempo todo vivendo o futuro, vivendo o futuro, vivendo o futuro, você pode acabar pedindo desligamento. Então, tem muita gente que pede desligamento porque o cara não tem saco de tá lá na formação. Eu lembro que teve um camarada meu que pediu desligamento e ele falou mais ou menos assim. Ele falou, cara, eu tô aqui, né, na SPSEX e eu só vou me formar daqui a cinco anos. Tem muita coisa ainda pra passar. Se hoje, né, a gente tava num dia bem cansativo. Se hoje, em um dia só, eu já tô aqui sem saco, imagina ter que viver esse dia mais centenas de vezes. Então, ele pediu desligamento porque ele não teve saco. Saco de vivenciar toda aquela experiência. Então, é importante que você saiba isso. É importante que você entenda que a formação não é esse exército de Instagram que você vê aí, não. Então, a vida real é diferente, tá? Não é tão simples assim. É por isso que a nossa mentoria no nosso curso preparatório pra SPSEX, ela é tão importante. Porque nós trazemos realmente uma preparação pra que o aluno não somente passe no concurso, mas pra que ele tenha um bom desempenho durante a formação, tá? Então, por isso que a gente leva tão a sério a nossa mentoria semanal que é realizada com os nossos alunos. Porque, mais do que ser aprovado no concurso, você vai passar por uma formação extremamente difícil e diferente de qualquer coisa que existe na sociedade. Na parte acadêmica, de formação intelectual, física e tudo mais. Então, é importante que você esteja preparado pra isso. A sua vocação, você tem como saber, mais ou menos, né? Tem pessoas que você olha assim e ela, cara, essa pessoa não nasceu pra ser militar, né? Mas, se você tá na dúvida, é porque provavelmente tem algo dentro de você que te leva pra essa vocação. Você só vai saber exatamente se você nasceu pra ser militar ou não quando você estiver lá dentro, tá? Quando você estiver lá dentro. Então, calma, aquieta teu coração. Se prepara pro concurso, né? Se é isso que você tá fazendo agora. Uma etapa de cada vez. E saiba que esse mesmo saco que você tem que ter agora pra estudar e se preparar pro concurso, você vai ter que ter durante a sua formação também. Porque, em muitos momentos, a gente tem que fazer coisas que a gente não quer fazer pra atingir aquilo que a gente quer e a gente sonha e a gente almeja. Beleza? Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, que tenha sido algo útil e agradável pra você compartilhe com outras pessoas. Dá essa moral aí pro nosso canal continuar crescendo. E até a próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus.